Vamos sucesso, vamos sucesso Olha a pegada, eeeh O parceiro Marcos André Guavações O eixo Oliveira Olha a pegada do sucesso Eeeh O parceiro índolo CEDES Ei, para de ser enganado Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, mas admente aí Tá com saudade de mim Saudade do teu beijo Esse teu amor tá ficando feio Deixa logo esse sucesso Volta logo pro seu nego Não vê se teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sucesso Volta logo pro seu nego Ah, ah, cidade inteira Fala que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, cidade inteira Fala que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Oh, 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 oh E para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça E aí, mas admite aí, vai com saudade de mim, saudade do teu beijo Esse teu amor tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta logo pro seu neve Olha aqui, esse teu amor tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta logo pro seu neve Ah, cidade inteira, fala que tu ainda me ama, tu ainda me ama Ah, cidade inteira, fala que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana Ah, cidade inteira, fala que tu ainda me ama, tu ainda me ama Ah, cidade inteira, fala que quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana Oh, 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 Oh Ahh Olha a pegada o Henre e Xole Herrera Olha a pegada a musical, vem! Da! Chama! Maconha! Marcos, André, Devações, TVC Barras Barras do meu Piauí Diretamente cabeceira De Fabrício, Celeste, Parazil, divulgações Parazil, esse é respeitado Olha a pegada, pegada, sucesso Se liga, tudo bem, tudo bem, tudo bem Olha a pegada do sucesso Marcos, André, Serviços Gráficos Se liga, galera, vou fazer meu desmantelho Arrumei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma, não, duas quengas e estrigam Dois gato, uma barraqueira, quatro dias de chibata Se liga aí, galera, vou fazer meu desmantelho Arrumei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma, não, duas quengas e estrigam Dois gato, uma barraqueira, quatro dias de chibata Olha a cachaça, é quenga, é paredão, ló Terminei com a mulher, eu vou pra putaria Olha a cachaça, é quenga, é paredão, ló Terminei com a mulher, eu vou pra putaria Olha a cachaça, é quenga, é paredão, ló Terminei com a mulher, eu vou pra putaria Eu tenho o que é só, menino? Te liga! Olha a pegada! Tudo bem? Tudo bem, né, menino? Bora, vocês, menino! Bora, minha banda! Meu nome é de Silvio, Paula! Obrigado, toda a sua licitação! Eu disse, se liga, galera, eu já arrumei minha desmantela Arrumei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quengas, desliga Dois batons, barraqueira, quatro dias Olha, se liga, aí, galera, eu vou fazer minha desmantela Arrumei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quengas, desligada Dois batons, barraqueira, tem que ser quadrilha Olha a cachaça, é quinga, paredão na mão Quero ir ver com a mulher, eu vou pra putaria só Cachaça, é quinga, paredão na mão Terminei, terminei Olha a cachaça, é quinga, paredão na mão Terminei com a mulher, eu vou pra putaria só Cachaça, é quinga, paredão na mão Terminei com a mulher, olha a cachaça, olha a cachaça Olha a cachaça, é quinga, paredão na mão Terminei, vai, meu pancadão Olha a cachaça, é quinga, paredão na mão Terminei com a mulher, vai, chama Cachaça, é quinga, paredão na mão Terinei com uma mulher, eu vou pra putaria Olha a cachaça, é giga, é paradão Terinei com uma mulher, eu vou pra putaria Olha no meu beck, é o teclas Bora ver o produtor O nome dele é Miguel, é o preguiça Tem que ser bem organizadinho, assim, do jeito que eu gosto, hein Olha a pegada do sucesso Bora, Daniel, divulgações Bora trabalhar, meu filho, as figurinhas Olha a pegada, vem Simbora, vem Bora, chega pra cá, Tiago Meu parceiro, o Enes, o Oliveira Estamos juntos É o Marcos André, gravações É o Neto, gravações, é filho, o CD Meu parceiro, o ídolo, o CD Homem estourado de base, meu Piauí Homem é bom Marcos André, serviços gráficos Olha que cedinho, só Olha o paredão Carro de Playboy é a nova sensação Sempre o som, olha o paredão Carro de Playboy é a nova sensação Eu tô de rolê com uma mulherada Eu tô pegando todas, não quero saber de nada Eu tô de rolê com uma mulherada Eu tô pegando todas, não quero saber de nada É só um DVD, brava, bota o que quiser Carro de Playboy tá lotado de mulher É só um DVD, bota o que quiser Carro do JP Produções Olha que é cabaré, é cabaré, é cabaré Carro de Playboy tá lotado de mulher É cabaré, é cabaré, é cabaré Carro de Playboy tá lotado Chama! Olha que é cabaré, é cabaré, é cabaré Carro de Playboy tá lotado de mulher É cabaré, é cabaré Carro de Playboy tá lotado de mulher Olha o parceiro João Paulo João Paulo Produções, olha moral Alô Josicléia, meu amor, cheiro DJ Calan É nome de DJ, Ricardo Luz, Landa, Piauí, com certeza ele vai divulgar O cara é moral Olha careca, cd's Caminhão, treme tudo Olha o pancadão Carro de Playboy é a nova sensação Eu tô de rolê com a mulherada Tô pegando putas, não quero saber de nada Tô de rolê com a mulherada Tô pegando putas, não quero saber de nada Eu sou em DVD, bota o que quiser Carro de Playboy tá lotado de mulher É sou em DVD, bota o que quiser Carro de Playboy tá lotado de mulher É cabaré, é cabaré, é cabaré Carro de Playboy tá lotado de mulher É cabaré, é cabaré, é cabaré Carro de Playboy tá lotado de mulher Chama! Olha aqui, é cabaré É cabaré, é cabaré Carro de Playboy tá lotado de mulher É cabaré, é cabaré, é cabaré A dama de vermelho tá lotado de mulher Para o meu parceiro Nairo Garimpeiro Estamos juntos! Olha, minha querida Sadiane Claro do posto de piranga Documento diz a marca que me investe Bolê pegada, aê Em nome de TVC Barras Grupo Rei das Pídias Bolê pegada, aê Olha a pegada do sucesso Marcos André Serviços Gráficos Se você não me disser na verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não cometo te esperar Meu coração vai se caprizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se eu tenho medo de me machucar Já tenho meu perdão Tô esperando o que? Eu só quero que você seja feliz Com você e mim Quando a saudade foi me Com você e mim Quando percebi que eu não tô Que não ia achar um novo amor E vai aceitar que é assim Com você e mim Se tem outro em meu lugar E você quer colocar Se eu tenho medo de me machucar Eu não cometo te esperar Coração vai se caprizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Zero medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tô esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você e mim Quando a saudade foi me Com você e mim Quando percebi que eu não tô Que não ia achar um novo amor Aí vai aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim Só quero que você seja feliz Com você e mim Quando a saudade foi me Com você e mim Quando percebi que eu não tô Que não ia achar um novo amor Aí vai aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Se o Sércio Costal me ou eu tô Com você e mim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Olha seu menino, manda a minha banda, bota pra geral Olha o pecado do sucesso Marcos André e Pastor gravando Uma é boa Para o jogo que lá vem, show Para o ano que lá vem bebida Para o travesseiro que lá vem, as horas Parece que olha o dia da sua vida Mas é qual quer te consolar É só você e o meu coração Não adianta vir me consolar Mas dessa vez sem a escopa não E quem te colocou pra beber Agora tá bebendo Quem te fez sofrer Agora tá bebendo E te colocou pra beber Agora tá bebendo Quem te fez sofrer Agora tá bebendo Oh, 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 oh O travesseiro que lavei na soja Para o pior dia da sua vida Não me deu troca de consolar E esse é o meu e teu coração Não adianta eu nem espelhar Mas dessa vez você não escapou não E quem te colocou pra beber Agora tá bebendo Quem te fez sofrer Agora tá bebendo Quem te colocou pra beber Agora tá bebendo Quem te fez sofrer Agora tá bebendo E mais quem te colocou pra beber Agora tá bebendo Quem te fez sofrer Agora tá bebendo Quem te colocou pra te viver 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 Ela é uma diabada Ela é uma diabada Ela é uma diabada Como é que te colocou pra te falar na minha cara E só fez comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diabada Ela é uma diabada Você é a toca dos aldeirinhos, menino Ela é uma diabada 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 Eu sei que tá com raiva e não quer nem saber Morena, minha escuta Eu amo você Tô com saudades Tô com saudades Volta a ser minha metade Marcos André, serviços gráficos Marcos André, serviços gráficos A tudo está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lar e eu de cá E a minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu não encontro um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina E volta, volta pro vaqueiro, volta Voa tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar E a minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer nem saber Morena, minha escuta, eu amo você Tô com saudades Tô com saudades Volte sem minha metade Isso é pegada musical, hein? Em nome de José Roberto Divulgações Paulo Ricardo Divulgações Vai ter que cortar umas duas faixas José Roberto Divulgações é mais referente pro Brasil Meu parceiro pequeno, Aguinaldo aí, meu parceiro Leandro A galera aí da caravana do segundo Super Mingão do Bacuri de Barras 2020 Seis mil em prêmios Olha o piseiro, olha o piseiro, seu menino Isso é pegada musical, viu meu querido? E pelo CD's Pra carregar CD's Pinica vem, pinica vem Agora é diferente no solinho da flotinha Agora é diferente no solinho da flotinha Pinica vem, pinica vem Agora é diferente no solinho da flotinha Pinica vem, pinica vem Agora é diferente no solinho da flotinha Olha o piseiro que vem, pinica vem Agora é diferente no solinho da flotinha Pinica vem, pinica vem Agora é diferente no solinho da flotinha Ai, ai, ai O amor de barras marcando presença Localidade Sossego Fini, carvainha, fini, carvainha Agora é diferente no solinho, na flotinha Fini, carvainha, fini, carvainha Agora é diferente no solinho Com o filho paredão e vinho de pisadinha Sofona e também na guitarrinha O filho paredão e vinho de pisadinha O fole da serfona aqui também Fini, carvainha, fini, carvainha Agora é diferente no solinho, na flotinha Fini, carvainha, fini, carvainha Agora é diferente no solinho, na flotinha Fini, carvainha, fini, carvainha Agora é diferente no solinho, na flotinha Fini, carvainha, fini, carvainha Agora é diferente assim, ó Olha, eu mudei o paredão, vinte pisadinha Fole da sanfona e também da guitarrinha Mudei no paredão, vinte pisadinha O fole da sanfona e também Pinica, véinha, pinica, véinha Agora é diferente no solinho, pai Pinica, véinha, pinica, véinha Agora é diferente no solinho, na flotinha Pinica, véinha Quer mais parar não? É da churrascaria, Braseiro Tinha Sula, dois mil e vinte Banca do Zé Filho Meu nome é Academia Educa Academia Performa de Cabeceiras A Nossa Senhora dos Remédios Se morre na pisadinha Vai na pisadinha Pegada do W Eu tô chegando do vizê A nova vinha entrar no clima Pegue, pegue na saninha Até hoje é clarear Eu tô chegando do vizê A nova vinha entrar no clima Pegue, pegue na saninha Até hoje é clarear Pegue, 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 pegue na saninha Pegue, 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 pegue na saninha Pegue, 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 pegue na saninha O namorador tá na saninha Pegue, pegue, pegue na saninha Pegue, pegue, pegue na saninha Pega, 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 pega na chaninha, seu doido Pega, pega na chaninha Esta noite vai ser boa demais Olha a pegada do céu Olha a pegada do céu, seu doido Pega na chaninha, pega, pega na chaninha Até hoje é clarear Tô chegando no piseiro, a roupinha entra no clima Pega, pega na chaninha Até hoje é clarear Pega, 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 pega na chaninha Pega, 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 pega na chaninha Pega, 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 pega na chaninha, seu doido Pega, 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 pega na chaninha Pega, 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 pega na chaninha Olha que pega na chaninha Pega, 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 pega na chaninha O que é 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 É mais um pra dançar, é pra dançar, menino Esse mar é sempre lindo Quando chega o fim de semana, chega o fim de som As gatinhas só na prima, só de paredão O pano tá lotado, cheio de gatinha Quero ver você dançar, rebolar Quando chega o fim de semana, chega o fim de som As gatinhas só na prima, só de paredão O pano tá lotado, cheio de gatinha Quero ver você dançar, rebolar E a raspadinha vai no chão Raspadinho vai no chão Rebolando até embaixo, raspadinho vai no chão Olha meu querido Zé do Có Uma boa patroça nesse evento maravilhoso É... As meninas do sossego daqui no Brasil essa Olha, chegou o fim de semana, chegou a curtição As novinhas nao do clima, som de paredão Meu baile tá latado, cheinho de gatinha Quero ouvir você dançar, rebola a pendeira a linha Chegou o fim de semana, começou a curtição As gatinhas nao do clima, som de paredão O baile tá latado, cheinho de gatinha Quero ouvir você dançar, rebola a pendeira a linha Raspadinho vai no chão Raspadinho vai no chão As palinhas vai no chão Chão, chão, chão É o mundo rebolando, rebolando até o chão Arraspadinho, vai no chão, chão Arraspadinho, vai no chão, chão, chão Arraspadinho, vai no chão E rebolando, rebolando, arraspadinho, vai no chão Isso é pegada musical, vir, menino E não vir, churrascaria, feitiçaria, VL2 Marcos André, serviços gráficos Chama no pise E o pedu quando nasce, ele dorme de baixo da mãe E o pedu quando nasce, ele dorme de baixo Depois ele cresce, bebê, só pide um pino pau Depois ele cresce, só, e aí? Ele só sabe do pino pau Só sabe do pino Ele só sabe do pino pau Só sabe Ele só sabe do pino pau O parceiro Rubio e o galera do Barro Preto Só sabe do pino pau Só sabe Chão! E mais o pedu quando nasce, ele dorme de baixo da mãe O pedu quando nasce, ele dorme de baixo Depois ele cresce, bebê, só pide um pino pau Depois ele cresce, bebê, só pide um pino pau Só para o março Ele só sabe do pino pau Só sabe Ele só sabe do pino pau Só sabe do pino pau Ele só sabe do pino pau Só sabe Chão! Só sabe do pino pau Vamos trazer sucesso, valeu Parou por quê, hein? Parou por quê? Olha, swing, hein? Tu disse que é o swing que toma aí, né? Vai, vai menino safadinho, vai Marcos André, Serviços Gráficos Eu vou só dar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar meu passarinho pra voar Bota meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho E quem com W é sagadinho Vem mexer com o balanço e o meu ventinho vai fazer você Vem mexer com o bicho, tá bem mole A menina vem mexer com o bicho, eu faço o bicho e vai fazer você Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, meu passarinho pra voar Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar Vô passarinho do... Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Vem pro W, Berne Sobegueira Bora Marcos André, aí esse bárbara Hoje é divulgações Bora sim Mario Paula Eu vou soltar, solinho pra quem gosta do solinho Vou soltar, mas quem gosta do solinho Quem vive preso na vila, e olha passarinho Quem vive preso na gaiola Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar meu passarinho, vai Eu vou botar, eu vou botar Bota meu passarinho pra voar Eu vou botar, botar Vem, vem a tua W, a menina vai mexer, o balaço e o bão pente vai fazer você mexer Mas vem com a W, essa gatinha vai mexer, o balaço e o bão pente vai fazer você Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar, eu vou botar, eu vou botar, bota, 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 bota e bota o passarinho pra voar Hoje o passarinho tá malvado aqui, não tá? Tudo bem? Eu vou botar meu passarinho Ei, parou por que aí? Joga esse negócio aí, vai! DJ Ricardo Original Oi, tudo bem, né? Ô menina linda! Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro, prometo pra você que nadar vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro, que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Isso é pegada, isso é pegada, vai A turma do Lex, bigode de ouro Menina linda, por favor, casar mais eu Menina linda, por favor, casar mais eu Do jeito essa menina, faz do jeito a anita Tipanita, a novinha quica Tipanita, olha que tipanita A novinha quica, a novinha, a novinha, a novinha Eu disse quica, quica, a novinha quica Quica, quica, a novinha, a novinha, a novinha, a novinha Tipanita, a novinha, a novinha, a novinha, a novinha, a novinha Tipo Anitta, a novinha Kika Tipo Anitta, a novinha Kika A novinha Kika, a novinha, a novinha Que eu disse Kika, Kika, a novinha Kika Kika, Kika Olha que Kika, Kika A novinha Kika, a novinha, a novinha Kika Que será a festa da amizade Boca dos Avelinos Parceiro, o Zé Cassiano, tá mais nós Tragaria Santa Luz Busca Santa Luz Bora ter solidão aí, ó Bora meu povo, bora chegar pra frente Bora se manifestar, bora dançar forró, vem Bora meu vaqueiro Essa vai pra vaqueirama Bora Zé Cassiano Bora meu vaqueiro, bora meu vaqueiro O solinho mais envolvente do Brasil Estou lá Vai Quando eu cheguei na vaquejada, tava tocando o pizê As mina tudo doida na pegada do vaqueiro Cheguei na vaquejada, tava tocando o pizê As mina tudo doida na pegada do vaqueiro E vem pro vaqueiro, todo mundo vai gostar A dança do remédio, todo mundo vai pirar E vem pro vaqueiro, todo mundo vai pirar A dança do remédio, todo mundo vai Eu disse dança, dança, mexe Dança, dança, mexe Olha Zé não é Homem das figurinhas, bicho imbal Eu cheguei na vaquejada, tava atacando o vizê As mina tudo doida na pegada do vaqueiro Cheguei na vaquejada, tava atacando o vizê As mina tudo doida na pegada do vaqueiro E vem pro vaqueiro, todo mundo vai virar Dança, duva e mexe, todo mundo vai E vem pro vaqueiro, todo mundo vai dançar É dança, duva e mexe, todo mundo vai virar E dança, dança, mexe Dança, dança, mexe, olha que dança, mexe E dança, mexe Dança, dança, mexe, olha que dança Olha que dança E dança, dança, mexe Olha que dança, mexe Dança, dança, mexe, olha que dança, mexe Vai! Olha, cheguei na vaquejada, tava atacando o vizê As mina tudo doida na pegada do vaqueiro Cheguei na vaquejada, tava atacando o vizê As mina tudo doida na pegada do vaqueiro E vem pro vaqueiro, todo mundo vai virar Dança, duva e mexe, todo mundo vai Dança, duva e mexe, olha que dança, mexe Quero ver meu picada, vai Olha, dança, dança, dança Eu disse dança, mexe Dança, dança, mexe, olha que dança, dança, mexe Dança, eu disse dança, mexe Dança, dança, mexe, eu disse dança Vai, vem aqui Dança, mexe Dança, dança, mexe, olha que dança, mexe Olha que dança, dança, mexe Dança, dança, mexe, olha que dança, dança, mexe Marcos André Gravações Jáquilo C3, Caralho C3 E Italo C3 João Neto Gravações Enéas Batista F5, Publicidade Pancadão, J.F.S.O Tem que estudar aí, galera É, agora é Maranhense, né? Virou Maranhense, só tá dando Maranhão Olha aí, Pancadão J.F.S.O Estou bem Tá? Alô, Zó, meu parceiro, Gilvana Vou perdendo 40 anos hoje, parabéns Fala, Gilvan Tá de novo com outra pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não aprendo mesmo Com você e seu amor Mas pra ela e seu não passa Eu tenho um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Que usa e joga fora E para desistir E para desistir Chega de se iludir Que você tá passando Eu já passei a sobrevivir Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo E tá perdendo o seu coração E tá perdendo o seu coração Promete pra mim Que dessa vez você vai falando De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera E tá perdendo o seu coração Pra você e seu amor Mas pra ela e seu não passa Mas pra ela e seu não passa De plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para desistir E para desistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei a sobrevivir Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo E tá perdendo o seu coração Promete pra mim Que dessa vez você vai falando De homem pra homem Supera De homem pra homem Para desistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei a sobrevivir Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Ela tá fazendo E tá perdendo o seu coração Promete pra homem Que dessa vez você não fala não De homem pra homem De homem pra homem Supera Supera O nome dele é O nome dele é Galera Ot耶 Galera Sur they O nome dele é Conviver do seu coração O nome dele é De homem 기분 Aifer oming Vespra Isso é pegada, música Olha a pegada do sucesso Todo mundo tá jogando, tá voltando pra adorar É uma forma danada quando chega pra adorar É uma forma danada quando chega Ela pediu a reggae e eu pedi pela dança Pedi pra ela dançar, pedi pra ela dançar Ela pediu a reggae e disse assim ó Ei rapaz, devagar Ei rapaz, devagar homem Ei rapaz, devagar Desse jeito eu não aguento, eu não aguento, eu vou parar Ei rapaz, devagar Ei rapaz, devagar homem Ei rapaz, devagar Desse jeito eu não aguento, eu tô pedindo pra parar Chama na volta a menina Os meninos do Jardim 2, agora o Pedrinho Prove aí, cadê? Cadê o outro? Cadê o outro? Oi E todo mundo tá jogando, tá voltando pra adorar Todo mundo tá jogando, tá voltando pra dançar É uma forma danada quando chega pra adorar É uma forma danada quando chega pra adorar Pediu pra ela dançar, pediu pra ela dançar Ela pediu a reggae e pediu pra ela dançar Ei rapaz, homem, devagar Ei rapaz, devagar Ei rapaz, devagar Eu vou pedindo, vai Ei rapaz, devagar Ei rapaz, devagar homem Ei rapaz, devagar Não aguento, eu tô pedindo Churrascarinha BL2 Sacogênio Meu querido ídolo C10 Carreca C10 Vamos moral Uau Depósito de bebidas, o Hélio Meu querido Pedrinho Tamo chegando em altos, viu? Galera do Sucê, bacana, presença Bora, galera do Jardim Bora, Raniê Bora, Raniê Bora, meu parceiro Zé Cassiano Ação da Liberdade Olha esse carro preto Você é só no pancadão Mas a minha pico louca Quando eu toco o pancadão Se saliu é nervoso Quando eu toco o pancadão Eu fico louca Quando eu toco Vai Ela fica, fica mal Não vai nascer Sem noção Vai descendo, vai descendo Vai descendo Ela fica mal Não vai nascer Não vai nascer Ela lá não Vai balando, vai balando Mas ela fica mal Não vai nascer Não sei Ela fica mal Vai lá não Mas ela fica mal Não vai nascer Não sei Não sei Não sei Não vai nascer Não vai nascer Não vai nascer Não vai nascer Ela fica malucona, vai descendo sem nação O pedrinho tá pegando o acordinho Ela fica malucona, vai descendo sem nação Revolando, revolando, coisa linda, meu Deus Ela fica malucona, revolando, revolando Ela fica malucona, vai descendo sem nação Revolando, revolando, pancadão O Enes de Oliveira se soltou O nome dele é o Enes de Oliveira Sejam bem-vindos, galera bonita Falouzão pra galera da Espetaria Braseiro De Alço, meu Piauí, Alô Taís e Alô Vitor Olha a pegada aí Eu não já fui no restaurante até o PL2 Filhão Jogava no terreiro, o capoeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro chegou Já na hora do terreiro, o capoeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro O nasceu no interior O nasceu no interior O cabezinho do nome Todo mundo gosta, todo mundo tá sabendo O nasceu no interior Olha que todo mundo gosta, todo mundo tá sabendo Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança Ao som da pesadinha Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança ao som Eu disse, ô tchau, ô tchau, 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 tchau Eu toque, 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 toque o piseiro Pra na dança Eu disse, ô tchau, ô tchau, tchau, tchau Eu toque, 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 toque o piseiro Pra na dança Eu disse, ô tchau, ô tchau Eu toque, 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 toque o piseiro Pra na dança Eu disse, ô tchau, ô tchau, tchau, tchau Toque, toque, toque o piseiro Pra na dança A luzão pra galera da Formosa A remédio tá aí abalando tudo, hein? É Fala Pedrinho Comprou umas cordas novas Ei, só sossega novas O primo chegou de reto pra ajudar Fizeram um rock game, irmão Roguiano, hein? Jogado no trem, cabuleiro nem botou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro Pachou a água no terreno, cabuleiro levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro Mas nasceu no interior Olha, todo mundo gosta, todo mundo tá sabendo Nasceu no interior Bora, Antônio! Todo mundo gosta, todo mundo tá sabendo Joga uma mão embaixo A outra na cabecinha Balança, balança Bastida, pesadinha Joga uma mão embaixo Olha, balança, balança Eu disse, tchau, tchau Toca, toca, toca o piseiro Pra nós é sair Eu disse, tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro Eu disse, tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro Pra nós é sair Eu disse, tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro Pra nós é sair Vai Manda Manda, meninão Aqui o espaço é meu Deus Se bata o seu exame Olha a pegada do sucesso Olha a pegada Joga uma batida pra você Bora pra o show, filho da mãe Marcos, você tá gravando tudo Eu vou pedir na professora Bora, Marcos Olha que eu vou tocar Meu porro Pra você já já Tô levando a mão E meu porro Vou tocar E dança 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 assim Olha que eu vou tocar Meu E pra você já Pedro Olha que meu porro Vou tocar Tu vê na faca e doutor Lá na bancada E quando eu toco Esse meu porro Todo mundo dança Pra deixar o dó Eu fico aí parado Eu fico de bombeira Entre no meu sangue E o sorrinho é de primeira Se quer fugir Esse pancadão Se me guia da guitarra No teclado Se me guia da guitarra Pode melhor agentear demais É, né? Olha que eu vou tocar Meu E pra você dançar O som leva pra pó E meu porro Vou tocar Galera, vou dar essa boca Olha que eu vou parar Ruby Meu porro Pra você dançar O som leva pra pó E meu porro Vou tocar E dança 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 O Enes O é quem está ali Francisco Vamo na bala na grande Dança a vida, mano Cadê a mulher? É a loura É o Antônio É o dançador Ganhador Ganhador do prêmio Marra Jesus E quando eu toco Esse meu porro Todo mundo fica pra manchar Não, não, não Eu fico aí parado Eu fico de bombeira Então eu venho Soumigo Soumigo Se quer fugir Esse pancadão Soumigo na guitarra Meu parceiro Ruby O meu ar Feito Esse caminhão Cheio de gê Soumigo Marcos André Olha que eu vou tocar E pra você dançar O som não é mandador E meu porro Vou tocar E dança Olha que eu vou tocar Meu porro Pra você dançar O som não é E meu porro Eu vou tocar E dança Ei! Chama na batida, moleque Meu amigo Ele é o amigo do posse Galera, vou da Santa Rosa Para o Santiago Nossa menina Nossa menina O escurri Ele tá perdido Vem na rapareira Joga o tempo Joga o tempo Joga o tempo Para o Santiago Para o Santiago Para o Santiago Até tenho um irmão A rapariguinha A mulher Vou dizer agora O esquema qual é Tenho um irmão A rapariguinha A mulher Vou dizer agora O esquema sim Minha mulher Respeita E da minha irmã Sou fã Da minha raparinha Tchê 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 Minha mulher Respeita E da minha irmã Sou fã Da minha raparinha Tchê 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 É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga Chama, menino Tchê 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 Tenho a irmã, a raparinha e a mulher Vou dizer agora sim Olha, minha mulher respeita e dá mi no sofá Da minha raparinha, tchê, tchê, tchê Minha mulher respeita e dá mi no sofá Da minha raparinha, tchê, tchê, tchê É raparinha a Marcos E ela é raparinha E ela é raparinha Ela é raparinha E ela é raparinha Ela é raparinha É raparinha É raparinha Chama, 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 chama É o Marcelo Venilson da documento jeans E estamos juntos Alô, Fabiana Isso é pegada musical vivo pra você É festinha na roça Sei que a novinha gosta Vai se preparando Eu vou levar na caipirosca Só de pare, não é uma putaria Vai rolar Olha que festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando Eu vou levar na caipirosca Comprei o pare, não é uma putaria Vai rolar E outro com o leozinha putaria Vem, 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 bunda, balançar Só não sofrer, não mexe com a raba Não consegue Vai E vem, vem, bunda Vem, vem, bunda Vem, vem, bunda, balançar Só não sofrer, não mexe com a raba Não consegue E vem, vem, bunda Vem, vem, bunda Vem, vem, bunda, balançar Só não sofrer, não mexe com a raba Não consegue Vem, vem, bunda Vem, vem, bunda Vem, vem, bunda Só não sofrer, não mexe com a raba Não consegue Que vai esperar Sucesso no É só ensaio Olha aqui a festinha na roça Eu sei que a novinha gosta E vai se preparando Vou levando aqui a pirosca Comprei um paredão Piseirão que vai tocar Junto com a novinha putaria Olha aqui a festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando Vou levando aqui a pirosca Comprei um paredão Piseirão que vai tocar Junto com a novinha putaria Sim, ó Vem ver bunda Vem ver bunda Vem ver bunda Balançar Se o seu fone lá mexe com a ropa Não consegue mais Vem ver bunda Vem ver bunda Vem ver bunda Balançar Se o seu fone lá mexe com a ropa Não consegue mais Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balança A santa safona não mexe com a raba, batidão, batidão, batidão Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balança A santa safona não mexe com a raba, vai, arrasa remédio Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda A santa safona não mexe com a raba, não consegue Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balança A santa safona não mexe com a raba, não consegue mais Vem ver bunda, vem ver bunda, ê, família grana A santa safona não mexe com a raba, não consegue mais Em nome de PL2, se resqueria e vincaria O Enestir Vai lá Estrangeiro na cama O mesmo que deixa e quando entra sai Modificarão os beijos, todos planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro sozinho, perdido, falando aqui Perdi na única pessoa que assim gostava de mim Minha liberdade não quer, nem a vida de solteiro Porque eu quero mesmo que você entenda Eu te fiz mal e que o mesmo falhei E aí? Eu compro, eu vou beber Parzante Se tu não me ama como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um parzante Não devia mais, tenho outra bebê Se tu não me ama como antes E nada me parece interessante Mas no amor sou um parzante Eu entendo mais, tenho outra bebê Uh, o Enestir Oliveira Olha a pegada do sucesso Vejo a vindeira dentro do W Fecheiro na cama O mesmo que deixa e entra e sai Modificarão os beijos, todos planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro sozinho, perdido, falando aqui Perdi na única pessoa que assim gostava de mim Minha liberdade não quer, nem a vida de solteiro Porque eu quero mesmo que você entenda E eu te fiz mal e no amor eu falei Eu vou tentar consertar e prometo, bebê Parzante Se tu não me ama como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um parzante Não devia mais, tenho outra bebê Se tu não me ama como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um parzante Não devia mais, tenho outra bebê Tenho outra bebê Para o meu padrão Aguinaldo Fator O homem do Macuna e de Barras O nome dela é Adriana Meu querido Reginaldo Produções Rubens do Barro Preto Quem é, macho? Não vou falar não, é segredo Meu parceiro Dodô da Mata Frio Os homens estão tudo aí O Nagnaldo Fartura O homem é bom O menino do bairro Suco de Uva Bairro Suco de Uva Me tá pensando que eu sou o quê? José de Frentes Mas sempre quando eu quero não tá disponível Eu vou mandar minha agenda pra tu ver Eu tô com a menina de azar Eu gosto dessa loucinha que ela mexe gostoso Ela rebola comigo Mas só que deu pra você Oi Te liguei Deve tá ocupadinha Mas tudo bem Tô com outro contatinho Te liguei Deve tá ocupadinha Tudo bem Tô com outro contatinho Vai, chama, chama E quem mandou você brincar Depois você tá indo no lugar Você não sente assim Quem mandou você brincar Depois você tá indo no lugar Oi, o NGW Tá pensando que eu sou o quê? E tá pensando que eu sou o quê? Mas sempre quando eu quero não tá disponível Você manda minha agenda pra tu ver Bora, Jacarezinho na percussão Jacarezinho Eu gosto dessa loucinha que tá mexendo comigo Ela rebola comigo Mas tudo Mas só que deu pra você Oi Tudo bem Quando tá ocupadinha Mas tudo bem Ei, ei Já liguei Deve tá ocupadinha Chama, chama Quem mandou você brincar Depois você tá indo no lugar Você tá vendo você Quem mandou você brincar Olha como ela quebra Vai, chama na minha guitarrinha Vai E quem mandou você brincar Depois você tá indo no lugar Você não sente assim Mas quem mandou você brincar Pois você não ia pro lugar Olha como ela senta o Ennest O parceiro Careca CDs Ipa no CD Sabe o filho de CDs Reginaldo Produções Os homens estão aí Eu tô Paulo Gomes Terceira festa da amizade Tô pensando o quê? Bora, Chiquinha Agora vamos tomar um É nome de Valtinho Olha o homem aqui É nome de Valtinho Variedade O rei das pulsas Minha parceira Inês Divulgações A volta do Rio Marcando presença Valorzão pra galera aí Do sindicato Minha querida Remédios Minha querida Eliane Maria Francisca Deixa eu terminar, minha irmã E o presidente do sindicato Raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão E rebolando até embaixo Raspadinha vai no chão Chegou o fim de semana Começou a condição A galera tá no clima Só de valedão O marido tá lotado Chegou de gatinha Quero doce dançar Rebalar Vai nascer no fim de semana Começou a condição As novinhas Só do clima Só de valedão O marido tá lotado Chegou de gatinha O cabeludo Raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão Chão, chão, chão E rebolando até embaixo A raspadinha A raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão E a raspadinha vai no chão Chão, chão E rebolando até embaixo O batidão vai Raspadinha vai no chão Chão, chão, chão Raspadinha Raspadinha vai no chão E rebolando até embaixo A raspadinha vai no chão Ai meu Deus Já já tem Eu de forró parceiro Os homens já estão aí Valeuzinho Vamos trazer aqui Em nome de Louro Satilo E Rosiel E o Cabritinha Pra vocês É isso aí Se liga, vai Vai na pisada Os homens estão aí Vai na pisada Vai na pisadinha Olha a pisada Olha a pisada Todo mundo mexe Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada Todo mundo mexe Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada Todo mundo mexe, vai no meio de vai É sexta-feira, é magaceira, tô na zoeira Faz todo mundo beber, bebo Todo mundo beber, bebo Todo mundo beber, mas todo mundo beber Todo mundo vai, todo mundo beber Todo mundo beber, mas todo mundo beber, bebo Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada Olha as meninas do baculho Olha pisando, olha pisando, olha pisando, todo mundo mexe O novo mascote da banda Mas só no minutinho Só no minutinho É a prima do toito, manda zanumir, é dia É sexta-feira, é manjecer, toma zoeira É zentera, onde é rocha, é manjecer É sexta-feira, é manjecer, toma zoeira É sexta-feira, é manjecer, toma zoeira Manda zanumir, bebo, toma zoeira Toma zanumir, toma zoeira Mas todo mundo vê, bebo, todo mundo vê Mas entrou todo mundo vê, bebo, todo mundo vê Mas entrou todo mundo vê, bebo, todo mundo vê, bebo Hoje pegada musical em paz do Piseiro Na abertura do campeonato lá no Zé Carvalho É, vai ser no sítio Boa Vista Pai Sandu, todo mundo convidado na abertura do campeonato Uma hora da parte, começa o borró Bora Pai Dego e Luiz, indo embora pro Mato Grosso, né? Pronto Bora simbora, sucesso meu parceiro Chiquinho dá mais tempo Pra encerrar Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o corpo que eu tenho posso te dar Não tenho vergonha de ser um vaqueiro E nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida, Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida, Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o corpo que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro Fala assim, ó Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida, Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida, Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida, Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti